Qual o valor que o Galo irá receber pela venda do Savinho ao Manchester City? Conta pra gente, Vinícius. Acesse lá, otempo.com.br. Ó, clickbait. Não, brincadeira, mas acesse lá também, mas vamos falar aqui sobre essa situação. O Savinho foi anunciado pelo Manchester City hoje, oficialmente, vai ser jogador do City, vai ser jogador do Pepe Guardiola. O City pagou 25 milhões de euros, mas o negócio pode atingir até 40 milhões de euros se cumprir ali as bonificações. O Galo vendeu o Savinho em junho de 2022 por 6,5 milhões de euros, à época 33,5 milhões de reais. O Galo manteve 12,5% dos direitos econômicos do Savinho. Então, com essa negociação, o Atlético, na pior das hipóteses, vai desembolsar 19 milhões de reais. Vai ganhar. Perdão, desembolsar não, vai embolsar. Vai ganhar, vai faturar 19. E só pela venda, né? Isso. Se conseguir atingir as bonificações e atingir esse valor máximo, aí, na melhor das hipóteses, o Galo faturaria 30 milhões de reais. Mas, no caso dele, não conta o mecanismo FIFA também? Eu acho que conta, como o clube regulador. Mecanismo de solidariedade. Tem essa porcentagem, isso só em relação à negociação, os direitos econômicos. Isso, aí é os direitos econômicos. 12,5%. Isso, eu acho que o Atlético, como revelador, como não sei o que... Não, ele ganha, ele ganha mais, não é? Porque, por mais que seja do mesmo conglomerado, quando ele sai do Galo, ele vai para o Troia da França. É do Grupo City, mas depois ele vai para o Girona e depois... Mas primeiro foi para o PSV. É isso mesmo, PSV. Ele foi vendido ao PSV, né? Isso, aí Troia. Aí do Troia vai para o Girona e do Girona agora para o Master City. Então, como é entre de um país para o outro, não é dentro do mesmo país o mecanismo de solidariedade da FIFA. solta, né? Autoriza nenhum pagamento, uma grana. Mas a grana é boa, gente. Não, boa não. A venda foi péssima do Atlético. A venda péssima, mas eu estou dizendo assim, nesse, essa, assim... Sem se pegar aí, Dimara, não dá nem um milhão de euros se bobear. Agora... A gente não faz nenhuma festa igual o dono do time Rival fez para os atletas. Exatamente. E é que era para o Atlético ter vendido melhor o Savinho. Então, com esses valores aí que o Vinícius trouxe, ele, a venda dele ficaria, no máximo, em 64 milhões de reais. Pensando no melhor cenário possível. Muito pouco. Se você imaginar que o goleiro do Atlético Paranaense foi vendido por 18 milhões de euros. O Bento. Entendeu? Então, sabe. Ah, mas é porque... Ah, não. Pô, isso aí não justifica. Vende por uma proposta decente. Ou então deixasse o menino jogando aqui. Era isso que o Atlético tinha que fazer. Deu 33 milhões de reais. De mão beijada, pô. O menino já está na seleção brasileira, pô. Pois é. Eu acho que o Atlético negocia muito mal. Então, agora, também tem a questão da pressão da torcida, né? Eu, inclusive, critiquei o Savinho algumas vezes e tal. Fica naquela história de... Ah, foguete molhado, foguete molhado, foguete molhado. Só que diretor não pode cair em pilha de torcedor. Você tem que saber mais do que a gente. Tem que saber mais do que a gente. Ah, porque o Rafael Leal, o Zé Dascovo falou, aí ele é foguete molhado. Não pode cair na pilha. Aí vai e vende rápido o cara também. Se aquele baixinho, chato, colocou pra jogar é porque ele viu que o menino era bom de bola. Não pode nem falar o nome dele. Ah, o seu ídolo? Pois é. Ele é careca e compreu no galante? É. Aquele lá conhece o futebol. Mas o mais importante é dar bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Opa, bom dia. Você tá bem? Tudo bom? E em português. E em portuguesa. E em português. Não pode ser em portunhol, não. É. Enfim. É.